Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Parcer das Coisas, hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, começamos a passarmos a opinião para a minha Tita, já sabem, eu coloquei muito pouco, se vocês fossem a descargar o meu canal, partilhar-me por um like, comentar, então vos é mesmo muito, muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O primeiro livro que eu tenho para vos falar é o livro O Olhar da Muduça, eu só li um livro no início deste ano, também relacionado aqui com o mito da muduça, portanto ia aqui com algumas expectativas, porque eu adorei o outro livro, foi um livro muito pequeno, mas que mexeu aqui muito comigo, portanto ia aqui com algumas expectativas com este livro, porque a partir da história teria aqui muitas semelhanças, estamos a falar do reconto, mas um reconto do mesmo mito, no entanto aqui a parte da muduça, confesso que neste livro a história é diferente, se no outro tínhamos uma muduça que era humana, ela e a família, os pais e esse irmãs, e que depois ela então tem sido violada por, foi-se é dom, não sei se assim se diz, foi então amaldiçoada pela Atena, acho que é Atena que é a deusa da guerra, a moça é que é violada, mas acaba por também ser amaldiçoada, portanto, deus, e portanto nessa história depois é, ela é amaldiçoada e é ela que depois as irmãs também se transformam por causa do contato que têm com a meduça. Neste caso não, neste caso elas já são, a meduça é mortal, sim, mas é a irmã então das gurungundonas, eu não sei como é que, eu estou de ser mal o nome certamente, aquela figura mitológica que acima já são, as irmãs são imortal, mas ela é mortal, mas que então é claro, logo aí foi a primeira diferença. Depois temos um livro que está muito fragmentado e apesar de ter o título daqui da meduça, o outro também acontecia que tivemos aqui uma parte da meduça, uma parte então sobre a história do Perseu, também de alguma forma aqui diretamente relacionado com a meduça, obviamente. Neste livro temos a meduça, temos o Perseu, mas temos muitas outras figuras mitológicas e muitos deuses. Temos aqui uma história infinita de deuses que eu senti que para este livro não trazia grande informação. Eu percebo que seja interessante, percebo, eu gosto de saber mais coisas então assim sobre os deuses, obviamente, mas confesso que estamos a focar-nos numa história à partida sobre a meduça, seria a meduça Perseu, podíamos ter aqui, lá está, alguma coisa sobre os seus, alguma coisa sobre a Atena, mas não precisava de muito mais informação em relação a outros deuses, porque temos aqui. Portanto, a história que para mim esteve aqui, apesar do livro também não ser muito grande, tem tracenta e qualquer coisa, páginas, muitas delas também acho que não seriam importantes para a história em si. E confesso que me acabou por me decidir um bocadinho, mesmo aqui a parte do Perseu, a forma de coisas como ele vai então atrás da meduça, confesso que também teve diferenças em relação ao outro livro. Se eu no outro livro também já não tinha simpatizado muito com o Perseu, neste livro ainda menos, mas confesso que em termos de história, o outro, pareceu-me uma história mais real, se eu posso dizer assim, e este, este já não o gostei tanto. Leu-se sim, achei interessante aqui, mas não foi aquilo que eu estava à espera. Eu vou dar duas estrelas, confesso que estive aqui ainda um bocadinho indecisa para as três, mas eu acho que, não sei, não foi um livro que me conquistasse cooperativamente com o outro, o outro tinha mesmo adorado, lá está, tinha-me parecido que fosse aqui uma história mais real, esta já não, se calhar se eu tivesse começado por este, se calhar iria gostar mais deste e menos do outro, mas pronto, acontece. O outro livro que eu tenho para vos falar, num género completamente diferente, não tem nada a ver, é A Surgent de Leslie Wolf. Este é então um standalone, e não tem nada a ver com as gentes da Polícia e da RPI, nem nada. Temos então, lá está, a nossa protagonista, que é, ela é a Surgent Cardíaca, e está a fazer uma operação ao coração. O coração, entretanto, não, 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 não volta a trabalhar, ela faz ali algumas manobras de reanimação durante ali uns 5 minutos, se não estou em erro. Depois, não sei porque ela tem ali um comportamento que é diferente do comportamento que costuma ter, por algum motivo ela olha para a cara do paciente, para trás do lençol, e apercebe-se que reconhece aquela cara, e que suspira então a reanimação e declara a morte do paciente. E nós temos este clima tenso aqui a tentar perceber quem era, então, aquele paciente, que ela conhecia, como é que ele conhecia, quem era, e porquê então, o que é que ela, o que é que esse paciente fez para ela ter que, para ela sentir esta necessidade de não continuar a reanimar, e garantir que ele está morto. Temos depois também aqui outra personagem que é procuradora geral, e, portanto, nós vamos intercalando a narrativa, ora com capítulos da Ana, ora então com capítulos da procuradora, que é a Paula. O início da história agarrou muito, fiquei muito curiosa aqui a tentar perceber quem era, então, este paciente que morreu, qual era o impacto que teve aqui na vida da Ana, para ela estar com este comportamento. Depois temos então também aqui os capítulos da Paula, que também nos deixam aqui a pensar e a matutar porquê que ela anda aqui a tentar ir atrás de determinada coisa, determinado objectivo que ela quer ali. Eu não sei, eu estou a tentar não reflar muito, porque eu não sei muito bem o que é que a sinopse diz, e, portanto, estou aqui um bocadinho indecisa no que é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer. Mas, entretanto, pelo meio, eu senti, às vezes, que a história se arrastava um bocadinho. O livro não é muito grande, não, o livro também tem, se nós estou a errar, cerca das recentes e qualquer coisa, mas senti que, por um momento ou outro, a história podia ser um bocadinho mais abrefiada, porque temos lá está esta obsessão da Ana, também aqui um bocadinho apreensiva com a investigação que está a decorrer, e a tentarmos perceber nós qual é a relação paciente com ela e depois temos, então, também aqui a parte da Paula, que também causa aqui, assim, alguma ânsia de querer saber mais. Eu gostei da história, senti aqui, e lá está, um bocadinho de isto acaba por ser um livro mais de thriller psicológico, tem aqui o seu quê deste agastamento psicológico quando tentámos perceber, no entanto não foi um livro que me enchesse as medidas. Eu vou dar quatro estrelas, porque foi lá estar. Eu tinha ânsia de saber o que é que, qual era a ligação com a Ana, qual era também aqui as motivações da Paula, e confesso que foi, essa parte foi um, a parte da Paula foi um, como é que se diz, foi por mim totalmente inesperada, eu não estava à espera daquelas relações em relação à Paula. Mas confesso que depois, em termos aqui, de história, senti lá está, que a história se arrastava ao, acho que podia ter sido ali um bocadinho mais abreviado alguma coisa, porque senti alguma repetição de uma outra parte, lá está, aqui relacionada com a investigação a decorrer, ou da pseudo-investigação a decorrer, e portanto, senti que podia ser um bocadinho mais pequeno. E depois a parte final, confesso que me deixou ali um bocadinho também, insatisfeita, mas no geral foi um livro que me manteve, me manteve muito frio, é um livro que está num registro um bocadinho diferente do que a Leslie ouve, costuma escrever, não temos aqui um livro centrado só numa investigação policial, temos esta parte mais relacionada aqui com a médica e o seu segredo e o porquê, e nessa parte gostei. Eu vou então ficar por aqui, digam se já leram algum dos livros, o que é que acharam se não leram mas ficaram curiosos contem-me tudo cá em baixo, um grande grande beijinho e até ao próximo vídeo.